Música Estamos de volta, agora para transmitir a segunda parte da audiência pública sobre o uso do amianto na indústria brasileira. Vamos direto para a sala de sessões da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, onde está sendo promovida mais uma audiência pública no STF. Estamos todos muito curiosos em ouvir os expositores, as diversas vertentes que se apresentam. Então, chamo agora para a exposição o doutor Paulo Rogério Albuquerque de Oliveira, coordenador-geral de monitoramento benefício por incapacidade do Ministério da Previdência Social. Com a palavra, sua excelência. Bom dia a todos. O Ministério da Previdência participa desse encontro, dessa audiência pública, numa segunda etapa, porque já houve uma comissão que participou desse processo. E, nessa comissão, não teve empate. Está 4 a 2. Quatro ministérios se impulsionaram de um lado e o MD com o MME do outro lado. Então, só fazer esse ponto aqui para... Bem, responder questões formuladas pelo STF. Benefício por incapacidade e precocidade da aposentadoria, associados ao amianto. Impactos do caso da Previdência Social. Incapacidade. Doenças do trabalho, associadas à extração, ao uso, à fabricação, ao manuseio e, em geral, do amianto. Vamos falar de incapacidade, aquilo que causa incapacidade ao trabalhador. E, por outro lado, da precocidade. O que é isso? A aposentadoria mais cedo. Aposentadoria por morbidade acelerada. Uma precocidade da morbidade, porque o trabalhador vai se aposentar mais cedo, porque ele morrerá mais cedo, porque ele terá doenças mais cedo. Então, são dois aspectos que eu vou abordar aqui. Da incapacidade e da precocidade. Existem casos de agravos de saúde relacionados ao amianto? Bem, estamos tratando aqui da mão de obra formal, vinculada ao regime geral de Previdência Social, segurados e empregados. Estamos falando de 35 milhões de trabalhadores, isso dado da Previdência Social. Boletim de Estatística e Previdência Social. Maio de 2012. A pé de 98 milhões, né? Bem, é que para ser acidente de trabalho, a doença de trabalho, piso por força de lei, a lei 8.213, e a lei confere competência ao Poder Executivo, mediante regulamento, que dispôs quais são as doenças relacionadas ao trabalho. E, nesse tocando, nós temos o regulamento da Previdência, aqui em tela, indicando neoplasia maliga no estômago, o CID, Calificação Internacional da Doença 616, asbesto amianto. Agente etiogênico, agente causador, neoplasia maligna do laringe, asbesto amianto, neoplasia maligna dos blocos e do pulmão, aceno, berílio, cárion, cromo, asbesto amianto. Mesotelioma, C45, dipléula, peritônio, pericárdio, câncer do mesotélio, asbesto amianto. Placas epicárdicas e pericárdicas, asbesto amianto. Pinoconiose devido ao asbesto, derrame pleural e plagas pleurais. Em relação à Previdência, não há discussão se é, se não é, se tem a ver, se não tem a ver com o trabalho. É do trabalho, está reconhecido como do trabalho carcinogênico. Então, da perspectiva previdenciária, essa discussão de causalidade, ela fica no segundo plano, porque nós temos que conferir o benefício, dar o benefício ao trabalhador. Que trabalhador? Aquele que tiver uma doença relacionada no anexo do regulamento, por força da Lei nº 8.213, que dispõe quais são as doenças do trabalho. Por outro lado, nós temos a Lei nº 8.213, que dispõe sobre aposentadoria especial, qual seja, aquele trabalhador que se aposentará mais cedo por conta de uma exposição. A exposição é um fator de riscos químicos, físicos e biológicos. Em relação aos agentes químicos, nós temos 25 anos, para a maioria deles, e o amianto, 20 anos. O que é 20 anos, amigos? Se aposenta com 20 anos. A regra geral, 35 anos. Benzeno, carcinogênico, 25 anos. Berilho, 25 anos. Brombo, 25 anos. Amianto, 20 anos. Aqui é uma distinção para reflexão. Por que que, dentre os carcinogênicos, o amianto é o mais carcinogênico? Porque se aposenta mais cedo. Isso está posto desde sempre. Agentes físicos, 25 anos. Aí tem ruído, vibração, temperaturas anormais, pressões anormais, enfim. Então, série de fatores de riscos físicos, todos 25 anos. Biológicos, 25 anos. Fatores de riscos associados. Trabalhadores que trabalham em minas e subsolo, ministro. 20 anos, 15 anos. Só se equipar a amianto, os trabalhadores subsolo, percebam a distinção. Todos os fatores de riscos, outros, são 25 anos. Esse aqui trabalha 20 anos. Esse que está em vermelhinho aí, está vendo? Vocês estão enxergando? Amianto, 20 anos. E mineração subterrânea, cujas atividades sejam exercidas, afastadas nas frentes de produção, 20 anos. Então, você aposenta mais cedo, deixa de contribuir mais cedo, esse trabalhador comparece mais à Previdência Social, porque tem uma exposição intensa a fatores de risco que vão levar à doença, à incapacidade. Se ele chegar vivo, no momento da aposentadoria, ele vai morrer mais cedo, porque ele está acelerado o processo de adoecimento. Quem fala isso? A lei da Previdência Social. Quem fala isso? Decreto da Previdência Social. Eu estou aqui como leitor do que está posto na norma brasileira. Ok? Como a União Federal trata o problema? Bem, cancerismo, aceno, asbejo, berílio, todos 25 anos. E o amianto, 20 anos. Por que isso, pessoal? Existe uma morbidade acelerada? A proteção social, a tutela, o bem maior tutelado aqui qual é? E a lei previdenciária, eficazmente, coloca isso de forma direta. Sim, aquele que se expuser a amianto terá a aposentadoria mais cedo e toda a sociedade bancará essa aposentadoria mais cedo. Porque nós precisamos, a sociedade elegeu que essas exposições, arseno, acalima, clomo, cloro e trinila, são exposições necessárias à sociedade. Bem, vamos fazer aqui um paralelo agora. Regulamento da Previdência Social, o fator de morbidade acelerada. Qual seja? Aquela que se aposenta mais cedo. Aposentadoria precoce. E aí nós temos um fator de morbidade acelerada que é obtido a partir do... Ai, meu Deus. É obtido a partir... Esse 1,75 decorre da relação entre 35 anos, que é a regra geral, para 20 anos. 35 dividido por 20, 1,75. Ou seja, a cada 10 anos trabalhados com o amianto, conta para fins previdenciários, 17,5 anos. Para cada 30 dias trabalhando numa mina, numa operação, no uso do amianto, conta 52 anos, 52 dias. Estamos acelerando o processo da apresentadoria por conta de uma presunção explícita, cientificamente comprovada, de que há uma relação, um nexo de causalidade entre se expor e adoecer. Isso nós chamamos de fator de morbidade acelerada, devido à causalidade presumida ao meio ambiente de trabalho. 1,75, exporção do amianto, 20 anos. Quem trabalha na mina, na frente de trabalho, na mina subsolo, qualquer mina, não há perno de amianto, se aposenta com 15 anos de trabalho. Quem trabalha com amianto e em mina, qualquer mina em geral, e amianto, se aposenta com 20 anos. E todas as outras situações, ainda que cancerígenas, com 25 anos. Está aqui uma distinção clara de que nós estamos tratando de algo muito sério. Do ponto de vista previdenciário, as empresas informam, senhor ministro, as empresas informam que, da ordem de 15 mil pessoas, estão expostas ao amianto. Esse gráfico mostra a informação da empresa. A empresa informa, na guia de recolhimento da FGTS, informação previdência, GFIP, mês a mês, está aqui os mês a mês, mês a mês, qual a quantidade de trabalhadores expostos ao amianto. Em média aqui, 15 mil, 20 mil, 17 mil. Lembrando que, nessa faixa de 20 anos, nós temos os mineiros, afastados da frente de serviço, lembra? E o amianto, ou seja, o número aqui de amianto é menor. Estamos falando de empregados diretos, declarados pelas empresas. Aqui não é questão de dado constatado, estimado, desculpa, de dado estimado ou um dado aferido. Aqui é um dado constatado, só para lembrar os senhores, que a GFIP tem natureza jurídica declaratória, confissão de dívida e constituinte de direitos. É um documento importantíssimo para fins previdenciários. Essa informação é prestada pelas empresas todo mês, senhores. Estamos falando desse público aqui, tá? 15 mil trabalhadores. Bem, já que vai se aposentar mais cedo, alguém tem que pagar essa conta. Quem paga essa conta? Toda a sociedade. Essa é a regra do aprescimento social, a solidariedade. E essa conta é paga mediante as contribuições sociais, contribuições sociais e espécie de tributo, contribuição social e espécie de tributo, que quem é arrancada, quem administra é a Receita Federal do Brasil. As empresas pagam todo mês 20% da cota patronal, 10% da cota do segurado, ordem de grandeza, e a cota para sustentar o seguro sem trabalho de 3%, que é o caso do amianto, que naio 0899, que naio classificação nacional de atividade econômica. Onde está isso? No regulamento da Previdência, na norma da Receita Federal, com base no Código Tributário Nacional, com base na Lei nº 8.212. Então, nós temos o acréscimo da cota patronal por conta da exposição, é FAIA, financiamento à produtividade especial, 20 anos. Esse acréscimo está na lei, é de 9% para os trabalhadores expostos a 20 anos. É de 6% para os trabalhadores expostos a 25 anos, e de 12% para os trabalhadores expostos a 15 anos. Está claro isso? Regra geral, 20, 10, 30, 3. Total, trio 3%. Se expuser amianto, paga mais 9. Está claro isso, pessoal? A soma, 42%. Se nós tivermos uma folha salarial, um recolhimento de 1 milhão, para cada 1 milhão de folha salarial, desculpe, nós temos 420 mil de arrecadação. Aplicando o fator de morbidade acelerada, que é essa exposição e essa precocidade na aposentadoria, nós teremos, para compensar a exposição amianto de 1,75, nós temos que ter, para manter o mesmo padrão de equilíbrio fiscal, nós temos 20% mantém, 10% mantém, 3% mantém. Essa cota da aposentadoria especial específica do amianto, tem que ir para 40%. Existe um subsídio fiscal, e se exige um subsídio fiscal, portanto, de 31,5% da folha salarial, para sustentar a aposentadoria precoce para a polícia especial. Pergunta fundamental. Esse custo social do amianto, está bem distribuído? Quantos pagam para muitos adoecerem? Quantos trabalhadores têm expostos? 15 mil. Quantos adoecerão? Milhões. Quantos chegam no balcão da Previdência, do SUS, do atendimento? Milhões. Estamos tratando aqui, pessoal, de 15 mil expostos, declarados pelas empresas produtores de amianto, em relação a milhões que sofrerão os efeitos difusos do amianto. Fundamentalmente, existe um subsídio fiscal. Esse é o ponto central, o que eu quero deixar claro para os senhores. Quem deve pagar essa conta? Todos nós devemos pagar a conta para alguns produzirem? Esse lucro reverto para a Previdência? Enfim, são questões a serem refletidas. Está clara aqui a conta. 1 milhão 420,42%, com base no que está hoje. Subvenção fiscal. Todos pagam a subvenção fiscal de quanto? De 31,5%, que é a diferença da conta. Implicações desse fator acelerado de morbidade. Para cada 30 dias trabalhados, para fins previdenciários, conta 52,5 dias. Brincadeira? Para cada 10 anos trabalhando, 17,5 anos a conta previdenciária. Então, se afasta o trabalhador do polo contributivo da relação, o coloca na situação de dependente, beneficiário do sistema, e quando ele falece, os seus familiares, as pensões. Então, nós temos a exposição com a incapacidade, benefício por incapacidade, a exposição com benefício por precocidade da aposentadoria, e a exposição com os efeitos previdenciários desses afastamentos, quais sejam as pensões e os auxílios doenças que vão carregar a Previdência até o momento da aposentadoria. Nós temos uma renúncia fiscal em cima da folha remuneratória, portanto, de 30,5% da folha salarial, quem paga aí somos todos nós, e estamos subsidiando, para cada um milhão de reais recolhidos, estamos subsidiando 315 mil reais. O maior número de acessos aos benefícios, e são implicações do fator de morbidade acelerada, o maior número de acessos aos benefícios previdenciários antes de se aposentar, obviamente, a exposição amianta faz com que o trabalhador compareça muito mais vezes ao bacão do INSS por incapacidade, menor tempo de sobrevida ao se aposentar, maior número de acesso ao sistema de saúde antes de se aposentar, alta probabilidade de falecer antes de se aposentar. Quem falou isso? Regulamento da Previdência Social, a Lei Federal 8.213, que dispõe sobre pagamento de cota adicional de segura sem trabalho por conta de exposições a agentes sabidamente causadores de doença. Subsídio para produzir, usar, manusear, amianto, a título de renúncia previdenciária. Isso, em vez de cair na conta do orçamento fiscal, cai na conta previdenciária. Cai no chamado desequilíbrio previdenciário das contas públicas. Na verdade, estamos subsidiando alguns para produzirem, em cima de produção que, sabidamente, vai causar mais despesa previdenciária. Então, estamos no pior dos mundos. Recolhe menos, subsidia para pagar mais doentes, para pagar mais aposentados, que vai acelerar o processo, que, no final das contas, é difuso coletivo, meta individual. Não apenas para aqueles 15 mil expostos. Grande parte das despesas está embutida na aposentadoria por ter contribuição. Esse é outro dado que choca. Todos os aposentados que passaram pelo amianto, não se aposentam pelo amianto, porque a rotação do mundo de obra é de tal ordem que ele aparece nos dados previdenciários por tempo de contribuição comum. Só que ele aplicou, senhor ministro, para cada mês que ele trabalhou, ele aplicou 52 dias, por conta do fator de 1,75. Não sei se eu estou conseguindo me explicar. Então, tem a precocidade acelerada, em vez de passar 35 anos, ele passa 25 anos, se ele passar o tempo cheio com o amianto. Só que ele não passa 25 anos com o amianto. Ele passa um mês, um ano, três anos. Qual é a taxa de rotação das empresas de amianto? Três anos. A cada três anos, rotacionamos. Ou seja, esse trabalhador vai aparecer no INSS para receber o benefício por ter contribuição. Os dados de incapacidade, pelo menos, estão contaminados pelo efeito do viés de imigração. Além de a gente não conseguir capturar essa informação da aposentadoria especial, porque ela está diluída nas aposentadorias por ter contribuição, nós temos o viés de imigração. O trabalhador aparece na Previdência já na periferia do sócio-sistema, porque ele não é mais pertencente ao segmento do amianto. Ele cai na periferia já debilitado, já numa situação clínica bastante complicada. Bem, a Previdência paga quanto? 107 milhões de reais. 9 milhões de dias, senhor ministro. A série histórica de 10 mil, 2000 a 2011, são os dados do Sistema Único Benefício do INSS. 32 mil ocorrências para trabalhadores a partir de 15 dias de afaixamento. Aqui são as doenças, que estão na lista do decreto da Presidente da República. 90%, 99% se deve a derrame, neoplasia, placas pericárdicas. E os benefícios? A maioria deles, auxílio-doença, e o que chama a atenção aqui, que é auxílio-doença difuso, aquele geral, o específico que é acidentar o trabalho, é muito pouco. E aqui é o foco da nossa discussão. Um, dois, três, quatro, cinco tipos de doença, representam 95% dos casos, um, dois benefícios, representam 99% da casuística previdenciária. Focando em cima desses dois ângulos aí, nós temos benefício temporário, acidente de trabalho. Benefício temporário por outras causas. A relação com a neoplasia de estômago, 138 a cada 10 mil. Ou seja, as empresas reconhecem que neoplasia de estômago tem a ver com o trabalho. Por quê? Porque elas informaram o B91, auxílio-doença acidentário. Reconhecer o acidente de trabalho, reconhecer a causalidade. Isso vale para estômago, laringe, brônquios, pericários, nem classificados. São diagnósticos inespecíficos. Lembrando que isso passou pelo triplo consultório, não é um médico, são três. O médico assistente, que atende o trabalhador. O médico da empresa, que confirma os 15 dias de afastamento. Lembre que quem paga 15 dias é a empresa. E o médico da Previdência, que confirma o diagnóstico e dá o benefício previdenciário. Portanto, são três médicos, triplo consultório, que atestaram esses benefícios, dizendo que sim, acidente de trabalho. Nessa proporção. E para casos específicos, que é o caso do amianto, não há situação mesotelioma sem amianto. E, ainda assim, nós temos a evidência objetiva de que acidente de trabalho para 8 e 140, de que é difuso. Ou seja, o amianto faz mal para quem trabalha nele e para a sociedade em geral. Difuso. Bem, queria concluir, senhor ministro. Arrecada-se menos ao passo que se produz mais para incapacidade. A gente dá subsídio para incapacitar mais as pessoas. Produz, proporcionalmente, mais casos com a pulsadoria pecoce. Todos pagam para alguns produzirem doenças e sofrimentos. Mesotelioma é causado pelo ambiente ambiental ou do meio ambiente de trabalho. Ou, por um lado ou por outro. Ou pelo nexo de causalidade direta, ambiental, ou pelo nexo de causalidade difuso. Estatísticas mostram que o aparecimento de novos casos continuaram a surgir devido ao tempo de latência em torno de 30 anos. A bomba está por vir ainda, viu? A questão fundamental é o seguinte, para encerrar e fazer a reflexão com os senhores ministros. Despeno nós teremos. Ou pagando o seguro de desemprego para esses 15 mil, ou pagando para milhões, pensões, aposentadorias, auxílio de doenças. Muito obrigado. Agradeço a exposição feita pelo doutor Paulo Rogério Albuquerque de Oliveira e ouviremos agora a doutora Rúbia Cuno, secretária do Meio Ambiente do Estado de São Paulo e gerente da Divisão de Tocicologia, Geno, Tocicidade e Microbiologia Ambiental da CETESB. Bom dia a todos. Sr. Ministro Marco Aurélio. Eu venho representando, então, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo e sou da Companhia Ambiental do Estado. Na verdade, a minha fala aqui vai ser mais em relação à exposição da população geral e não como até agora a maioria das apresentações, que é em relação à exposição do trabalhador. A parte ambiental é no nosso Estado. Nós temos... Nós não... Desculpem. Não é só no Estado, né? A questão do amianto... A questão ambiental, a maior problemática é em relação aos resíduos que podem ser gerados pela mineração, no transporte, na industrialização, na comercialização, na instalação e no descarte dos produtos que foram produzidos com amianto. E esses resíduos, eles podem ser fibras in natura, fragmentos de telhas, caixas d'água e tubos de fibra ou cimento, restos de materiais de infecção e outras formas. Bom, em relação à carcinogenicidade do amianto, para nós, não há dúvidas de que toda espécie de fibra de amianto é carcinogênica para o humano. Porque, olha, como podemos ver, a IARC, que é a Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer da Organização Mundial da Saúde, quer dizer, a Autoridade Máxima em Saúde, classifica o amianto e todas as formas, incluindo a crisotila como carcinogênicos para os seres humanos. Grupo 1. Então, eu acho que não cabe a nós discutir a carcinogenicidade ou não. Ela já foi classificada, inclusive ratificada na monografia publicada agora em 2012. Então, a conclusão, só para reforçar, da IARC, quanto à carcinogenicidade das fibras de amianto, é a seguinte, há evidências suficientes em humanos da carcinogenicidade de todas as formas de amianto, inclusive crisotila. O amianto causa mesotelioma e câncer de pulmão, laringe e ovário. bom, dito isso, a classificação, então, de todos os produtos, os resíduos gerados por eles, quando se tornam bens inservíveis, eles são classificados como resíduos perigosos. A própria norma ABNT 10.004, que classifica os resíduos sólidos, o amianto entra como resíduo perigoso, classe 1. no seu anexo A, dessa mesma norma, está escrito, reduzidos perigosos de fontes não específicas, os resíduos de pós e fibras de amianto são classificados como perigosos, devendo ser gerenciados como tal. E também, a resolução CONAMA 348 de 2004, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, também enquadra os resíduos da construção contendo amianto como resíduo da construção classe D, que são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, óleos e outros. Também cita que os materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde são, então, enquadrados nessa classe D. E no seu artigo 10, inciso 4, diz, deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. Que é justamente um assunto que está relacionado diretamente ao órgão ambiental. quer dizer, a gestão desses resíduos perigosos é de competência da Companhia Ambiental do Estado. Então, em relação à produção e geração desses resíduos, nós temos dados de que 99% do amianto consumido no Brasil é utilizado em produtos de fibra e cimento, como telhas, calhetas e calhetões. No Brasil, são consumidos cerca de 2 milhões e 500 mil toneladas por ano das telhas onduladas e outros produtos de fibra e cimento. No Estado, somente no Estado de São Paulo, são estimados 50 mil toneladas de resíduos gerados por ano. Então, a problemática em relação a esses resíduos, quer dizer, os produtos são utilizados em determinado momento, no final da sua vida, ele vai ser um resíduo e vai se tornar um problema para o órgão ambiental. E qual o custo para a disposição adequada desses resíduos gerados? A destinação final desse tipo de resíduo, com essa classificação como resíduo perigoso, ele tem que ser enviado a aterros aptos a receber esses resíduos ditos classe 1. E essa destinação final implica em elevados custos de implantação, operação e disposição final para os geradores desses resíduos. Quer dizer, o gerador desse resíduo, ele vai ter que ter uma ele vai ter que ser responsável pelo transporte desse resíduo até os aterros classe 1. Atualmente, poucos aterros atendem esse tipo de resíduo. No estado de São Paulo, nós temos quatro aterros licenciados. Então, e hoje, desde 2008, que a nossa legislação proíbe o comércio e a produção desse tipo de produto. Imagine se continuar a utilização desse material, daqui a alguns anos, vai ficar muito difícil e o estado vai ter que pagar um alto custo para poder gerenciar esse tipo de resíduo. Então, a supressão da produção evita a geração de mais resíduos. A disposição adequada do passivo existente já é um problema a ser equacionado pelo estado hoje. como eu disse no início, a nossa preocupação à companhia ambiental do estado de São Paulo, ela tem por obrigação proteger a população geral. E como até agora foi dito muito em relação à exposição do trabalhador, eu gostaria aqui de dar um enfoque da possível exposição da população às fibras liberadas pela manipulação desses produtos em resíduos que contêm amianto. Também consideramos que a maior, a principal via de exposição da população geral é por via inalatória. E também não podemos esquecer que o ambiente geral é diferente do ocupacional. No ambiente geral, o que a companhia ambiental do estado faz? Ela controla a fonte. Então, a gente tem como controlar as unidades geradoras das indústrias. no caso do uso do amianto pela população geral e depois com a possibilidade de haver a pilha intacta, a telha intacta, não traria um risco para a população. Mas, ao se manipular o resíduo, tentar cortar esses produtos, a população geral pode sim vir a inalar esse tipo de fibra. então, não podemos esquecer que no ambiente geral é difícil o controle sem ser o controle das fontes e nós teremos, como nós temos hoje, milhares de fontes difusas espalhadas. Inclusive, até o próprio domicílio pode ser uma fonte geradora desses resíduos. Aqui, só um exemplo, alguns exemplos de como a população geral pode estar exposta a esses resíduos. Em 2009, houve o desabamento da igreja renascer em São Paulo, onde podemos ver, por meio desse slide, que as telhas de amianto se fragmentaram, inclusive, tem aqui a marca, Eternite, e pôde liberar essas fibras para a população geral. material. Aqui é um outro caso de uma loja de material de construção que fez uma doação de telhas, porque ela ia fechar, foi doada para um lar de aidéticos em Osasco, e essas telhas foram fragmentadas e usadas para pavimentar o solo dentro desse lar de aidéticos, e foram usadas para pavimentar o solo para facilitar a passagem de ambulâncias e veículos, porque o terreno era muito acidentado. Um caso também que eu gostaria de expor aqui foi de uma empresa, porque a questão dos resíduos, ela passa a ser um problema de saúde pública quando ela pode chegar a expor à população geral. Então, no estado de São Paulo, nós tivemos alguns casos que eu vou citar aqui, de passivos ambientais, quer dizer, a empresa que utilizava amianto no seu processo produtivo, ela faliu, deixou ou faliu ou deixou esse tipo de atividade e ela deixa todo um passivo desse produto extremamente perigoso jogado e esse resíduo pode vir a ser um risco para a saúde pública. Então, no caso, esse exemplo foi em Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo, que uma empresa que produzia sapatas para ônibus, caminhões e ferroviários, ela tinha um galpão com as sacarias contendo, aí era fibra mesmo, porque ela armazenou o filtro manga, que era um equipamento de controle de poluição dela, que retinha todas essas fibras e ela acumulou 2.500 toneladas desse material num galpão. Esse galpão foi, era fechado no início, em 2002, a CETESB tentou responsabilizar os ex-proprietários, mas não conseguiu. Somente em 2009, que o Ministério Público conseguiu entrar com a ação contra os possíveis herdeiros, porque esse galpão, ele foi totalmente deteriorizado e ficou dessa maneira jogado no terreno com acesso livre para qualquer pessoa. Bom, daí houve, a partir de, então, em mais ou menos 2009, o leilão da massa falida, onde somente o valor do galpão, o valor de mercado, seria de 1 milhão e 200 mil. E, no total, a empresa toda seria de 1 milhão e 500 mil. Mas, em acordo, foi feito um leilão onde se estipulou um valor mínimo de 390 mil. Mas, que quem levasse, quem comprasse a empresa, deveria se comprometer a dar uma destinação adequada a esses resíduos. Acontece que a empresa que comprou, em vez de dar essa destinação, quer dizer, ela conseguiu um benefício, um desconto imenso, 390 mil somente que ela pagou. Em vez de ela dar a destinação correta, ela foi flagrada enterrando esses resíduos. Bom, aí, até o dono dessa empresa, ele foi preso em flagrante. E, por via judicial, essas sacarias foram para um aterro. Até hoje, o solo está contaminado com essa substância. Então, a CETESB solicitou um estudo de passivo da área. Um outro exemplo ocorreu no município de Avaré, onde 200 toneladas de resíduos foram largadas lá, dá para ver que foram abandonados, quer dizer, a empresa faliu e largou o passivo. A metade foi custeada pela prefeitura, porque não se conseguiu chamar responsabilidade aos ex-proprietários. Então, a prefeitura teve que conseguir recursos para dispor esses resíduos. mas ainda restam mais ou menos a metade, porque a estimativa da prefeitura não foi correta, a empresa que ela contratou só fez o que estava dentro do contrato. Aí, também, para ilustrar, aqui, mostrando que os resíduos classe 1, então, os resíduos de telhas de amianto devem ser destinados separadamente. Acontece que, até hoje, nós vemos, essa foto foi tirada semana passada em São Paulo, onde a gente viu caçamba misturada com resíduos de construção civil comuns. No estado de São Paulo, nós temos, então, com a implantação da lei em 2008, a CETESM não concedeu mais licença para as empresas que utilizam o amianto no seu processo produtivo. Apenas, a Infibra e uma outra que eu vou mostrar mais para frente, a Infibra tem duas unidades e ela atua, as unidades ficam localizadas em Leme. A licença de renovação foi negada e a empresa foi autuada em 2010. Ela recorreu obteve liminar do Ministério do Trabalho e ela entrou falando que essa liminar que ela conseguiu do Ministério do Trabalho daria o direito a ela conseguir produzindo, mas, na verdade, a CETESM deu como improcedente porque a questão ambiental não tem nada a ver com a questão ocupacional. Bom, no final das contas, só para que o meu tempo está terminando, essa semana a CETESM deu parecer desfavorável a todos esses recursos, ela entrou várias vezes e, então, realmente, a renovação da licença foi suspensa. Então, ela não tem como operar, então, ela vai ter que parar a sua produção. Ela tem licença, ela fez em separado de uma outra linha que ela trabalha com produtos à base de PVC. Tem um outro caso da Confibra que fica no município de Ortebolândia que também, através de liminares, estava ainda operando, mas, também, essa semana, o nosso jurídico deu que ela não deve mais continuar, então, ela vai ter que paralisar as suas atividades. E ela já tem um programa para, apresentou um cronograma para a substituição do amianto, que o prazo era dezembro de 2011. Então, a gente acredita que ela já, esses recursos todos foram para ela ganhar um tempo, então, ela vai, eu acho que, substituir. Então, no caso do Estado de São Paulo, nós não temos, exceto essas duas empresas, não temos mais empresa usando no seu processo produtivo. Bom, para finalizar, algumas considerações, o amianto é cancerígeno para humanos, os produtos que contêm fibra de amianto na sua composição são potencialmente perigosos, a manipulação dos resíduos dos produtos coloca em risco a população geral, não é possível controlar a exposição no ambiente geral e o grande número de expostos pode tornar-se problema de saúde pública. A disposição inadequada dos resíduos dos produtos de amianto é processo de alto custo, a ação ambiental deve ser focada na prevenção, na interrupção da geração de resíduos e a aplicação da lei 12.684 no estado de São Paulo evitará custos monetário e ambiental para o estado e gerações futuras. Obrigada. Doutor Guese. Sr. Presidente, eu gostaria só que se fosse possível a expositora esclarecer algumas dúvidas. Primeiro, o material usado em freios, por exemplo, sapatas, balacas, pastilhas de automóvel, elas, no uso cotidiano, elas desgastam e esse desgaste ele põe em risco à população. Essa é uma pergunta. Outra, sabe-se que, especialmente na região sul, onde há uma incidência de chuva de pedra muito grande, essas telhas de cimento amianto, elas não resistem às chuvas e elas quebram, se desmancham, enfim, é muito comum a gente ver os telhados furados, completamente furados por esse tipo de produto. Então, eu gostaria de perguntar, e também a partir da experiência da CITESB, qual é o percentual de destinação desses produtos de telha, de fibra, de cimento amianto, que tem uma destinação adequada? E qual seria? E qual seria? A destinação adequada. Bom, iniciando pela última pergunta, nós não temos uma estimativa, eu tentei levantar esse dado, nós não temos uma estimativa, justamente por isso, porque nós temos uma utilização difusa, quer dizer, muitas casas utilizam essas telhas e como controlar essa disposição? Então, é o que eu mostrei, na verdade, o que teria que ser destinado a um aterro classe 1 com a obtenção inclusive do CADRE, que é a certificação de movimentação de resíduos de interesse ambiental, que a CITESB é que emite. Agora, imaginem, senhores, um indivíduo comum da população, ele tem três telhas para se desfazer, o que ele vai fazer? Ele vai serrar, certo? E vai dispor em qualquer lugar. Então, essa informação a gente não tem. Agora, quando é uma quantidade grande, nós temos emitido esses CADREs para que sejam enviados a esses quatro aterros que recebem esse tipo de resíduo. Uma outra, a primeira pergunta, desculpa. Ah, das pastilhas de freio, sim. Atualmente, nós não temos mais no processo produtivo a inclusão de fibras nesse tipo de produto. Não são mais utilizadas, mas no passado realmente foram utilizadas e com o desgaste elas podem ser liberadas sim para o ambiente. agradeço a contribuição da secretária do meio ambiente do Estado de São Paulo, doutora Rúbia Cuno. E chamo para exposição a doutora Simone Alves dos Santos, secretária da Saúde do Estado de São Paulo e diretora técnica da Divisão de Vigilância Sanitária do Trabalho. Obrigada. 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 Bom dia. Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio. Estou aqui representando a Secretaria de Estado da Saúde, sou coordenadora estadual da Saúde do Trabalhador, diretora da Vigilância em Saúde do Trabalhador do Centro de Vigilância Sanitária. E a minha apresentação, ela focou na aplicação da lei estadual. Uma lei que é vigente, que impõe ao Estado de São Paulo a responsabilidade pelo seu cumprimento. Então, eu vou colocar as ações que foram empreendidas pelas equipes de vigilância, pelo sistema estadual de vigilância sanitária, incluindo equipes estaduais e municipais. Então, falo também pelo sistema, em relação ao cumprimento desta lei estadual. Os motivos, eu acho que a questão do amianto, além então do cumprimento da lei, a gente tem que a questão do amianto é um problema de saúde pública reconhecido, então a gente assume e parte deste princípio para executar e organizar as ações desenvolvidas no âmbito da vigilância sanitária e que precisa ser enfrentado e foi muito bem aqui colocado pelo doutor Guilherme do Ministério da Saúde, pela doutora Sérgia do Ministério do Meio Ambiente, dos impactos sanitários e ao meio ambiente e à população em geral, então não só os trabalhadores, mas a população em geral, em relação ao uso do amianto. Então, a gente inicia a apresentação falando do início, quando tivemos a decisão aqui do Supremo em relação à lei ratificando a proibição do uso de qualquer produto que utiliza amianto no estado de São Paulo, então, foi revogada e manteve a validade jurídica da lei estadual e nós, no sentido de caracterizar melhor a abrangência desta lei, tivemos todo o apoio da consultoria jurídica da Secretaria de Estado da Saúde, definindo o campo de aplicação da lei, o significado da palavra uso e qual o alcance dessa proibição em relação ao cumprimento dela. E aí, nós temos em relação ao próprio artigo primeiro que fala da proibição do uso de produtos ou materiais ou artefatos que contêm amianto no estado, com base no parecer da consultoria jurídica, nós configuramos ali o que são as infrações sanitárias passíveis então de uma autuação. É a utilização de qualquer tipo de amianto como matéria-prima nos processos produtivos, expor à venda ou comercializar produtos, materiais e artefatos que contenham amianto, instalar nas edificações materiais construtivos com amianto e não adotar na demolição, remoção e destinação final dos materiais todas as medidas de proteção e preservação da saúde dos trabalhadores envolvidos. A lei então coloca o porquê da vigilância sanitária estar envolvido nesse cumprimento da lei. No artigo 7º ela coloca que a não observação do que está disposto na lei é considerada uma infração sanitária estando sujeito às disposições do Código Sanitário Estadual a lei 10.083. Com base nisso transgredir outras normas legais federais ou estaduais destinadas a promoção prevenção e proteção à saúde também é uma infração sanitária e aí a gente fez a combinação para aplicação da lei estadual que pode levar para as penalidades diversas colocadas no código que vai da advertência interdição apreensão inutilização suspensão da fabricação ou venda e chegando também a multa aqui é para falar então do que constitui o sistema estadual de vigilância sanitária nós temos as instâncias do estado coordenação do sistema pelo centro de vigilância sanitária e regionalmente pelos grupos de vigilância sanitária regionais e as ações executadas seguindo o princípio da descentralização do sistema único de saúde executadas pelas vigilâncias sanitárias municipais temos só para listar um arcabouço jurídico que confere essa competência para o estado de São Paulo para a fiscalização dos ambientes e processos de trabalho e aí com base então em todo esse arcabouço jurídico e no que diz a lei estadual 12.684 a gente tem um sistema cumprindo o seu dever de ofício que é de proteção da saúde da população e cumprindo uma legislação estadual vigente até porque o não cumprimento dela de uma lei que está em vigor também caracteriza uma omissão uma prevaricação do sistema em relação a uma legislação em vigor então com base nisso as ações foram executadas e aí só para reforçar na questão da competência a gente tem na decisão da juíza federal do trabalho em relação até a uma das empresas que ainda utilizavam amianto sobre liminar dizendo que a saúde é um dever do estado a ser zelado por todos os entes federativos não pode prevalecer interpretação que restringe a atuação do município na defesa desses interesses a determinado setor da sociedade seria flagrantemente inconstitucional asseverar que o município deve zelar pela qualidade de todo o meio ambiente exceto do trabalho ou proteger a saúde de todos os cidadãos exceto os trabalhadores então para reforçar a responsabilidade dos municípios e das vigilâncias na questão de proteção à saúde dos trabalhadores e no cumprimento desta legislação em 2008 então quando a liminar foi cassada e a lei mantida nós tínhamos 19 empresas cadastradas no ministério do trabalho e emprego com cadastro para utilizar o amianto como usuária de amianto nós fizemos a fiscalização em conjunto com o ministério do trabalho e as vigilâncias sanitárias do estado e dos municípios em todas essas empresas e a gente teve também uma decisão do ministério do trabalho de não renovar o cadastro dessas empresas no estado e aquelas que ainda utilizavam amianto elas foram autuadas e interditadas pelas vigilâncias sanitárias municipais e pelo ministério do trabalho e emprego dessas 19 a gente tem 17 que naquele momento algumas já haviam deixado de utilizar o amianto e outras fizeram a substituição então de 19 a 17 a gente tem a gente tem O que é isso?